Nenhuma carta pra lembrar Nem nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Ou não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quem sabe, canta comigo mesmo Pra que você não me iludisse assim A vaqueira foi um sonho tão bonito Por favor Eu preciso só saber Que grande amor Aquele abraço Siga pra mim aonde está Siga pra mim com a raça Nessa triste solitão Que grande amor Siga pra mim aonde está Siga pra mim com a raça Dessa triste solitão Os nossos agradecimentos Prefeitura do Carpina Secretaria Cultural Maldinho da Tone Fazendo o melhor pra nossa cidade Siga pra mim com a raça Dessa triste solitão Dessa triste solitão Nessa triste solitão Givre aonde está Dessa triste solitão Valeu, Carpina Nossa, muito obrigada Valeu, gente Deus abençoe o canal de vocês Grandemente Quem gostou, dá aquele gritão aí pra Rafinha Vai Valeu